Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que falou, Renan, e hoje vamos falar sobre perfume saldo Zara, tá? Continuando a saga, mas é meu último perfume que eu comprei e não tinha como eu não pegar, tá? Eu até comentei neles com vocês Que é o Amalfi Samurai Eu acabei comprando ele Na versão de 40ml, porque Eu cheguei na Zara Hoje, era um perfume que eu já tinha Ele eu já mostrei também pra vocês Na versão miniatura em 10ml Que eu paguei 15 reais E até tinha na loja a versão de 90ml Mas agora só tinha a de 40ml Mesmo E ele estava bem, um pouquinho mais barato Do que da última vez A caixinha é a mesma, tá? Ele tem esse encate de proteção Aqui, daí você coloca ele dentro E vem numa caixinha Tem um pouco detonadinho dentro, mas não tem problema E aqui diz o seguinte So many happy memories Of summer Italian Riviera holidays E de fato, já que Amalfi fica mesmo na Itália E foi inspirado e tudo mais Ele é um perfume Que vai te lembrar, gente Férias Umas férias bem caras, tá? Uma coisa muito boa Esse perfume é sensacional Eu gostei muito dele Ele vai numa vibe dos perfumes da Guerlain Da Aqua Alegoria, tá? Se vocês gostam, é mais ou menos por aí Não é um perfume intenso Mas ele é super fresco Super verão Meio tropical Uma coisa assim, sabe? Fabulosa Ele é muito cítrico Ele também tem um tom dele Que chega a ser Com um floral branco Só que esse floral branco Ele traz uma cremosidade Para o perfume bem leve Era diferente do Fleur d'Oranger Se eu não me engano Que é o outro Até tinha esse lá para comprar Só que eu achei ele um pouco assabonetado Então eu preferi ficar com o Amalfi Também Na minha Até bom a gente comprar esses menores Para testar Na minha pele O Amalfi e Samuel Ele se deu melhor Ele ficou mais tempo comigo, tá? Do que o outro E gente O preço Vamos lá então Ele começou por R$179 Que era o preço cheio O real E essas etiquetas Estavam aqui na caixa Eu acabei tirando Então na primeira semana Ele ficou por R$119 Aí na segunda semana Ele ficou por R$99 Na terceira semana Ele ficou por R$69 E na última semana Que foi que eu comprei agora Ele ficou por R$59 Então assim Valeu a pena? Para mim acho que valeu a pena Valeu gente Valeu a pena Porque assim É um perfume Super fresco Muito gostoso Muita gente compara ele Tem um tom do Neroli Portofino Da Tom Ford Então se você gosta Não é Claro a mesma coisa Mas assim A proposta De ser isso Fresco Aberto Delicioso Para o verão Gente Eu adorei E é Uma versão Eau de Pafan Que supostamente Ele teria mais óleos Naturais E ingredientes mais concentrados Aqui Para realmente ter mais Substantividade na pele Ele é o número 4 Da coleção E aqui do ladinho Ele tem uma bolinha Que é o amarelo Então começando mais leve E ficando mais intenso E outro item bem interessante Eu queria comentar com vocês Também na loja Três fragrâncias Elas estavam sobrando Bastante lá em 90ml Que são Inclusive As duas que eu tenho aqui Eu vou mostrar para vocês Duas delas Que é o Bohemian Blue Bells Tuberos Noir E o Oranger Também que estavam lá Porque Na verdade Essas duas fragrâncias Aqui Que eu mostrei para vocês Agora Elas são mais difíceis Para usar Elas são mais específicas Tem uma característica Mais única Vamos dizer assim Agora já A Malfi Samurai Ele é um perfume Bem mais fácil Para você gostar E o Oranger também Mas eu não sei Porque ele ficou lá Na prateleira Tinham muitos ainda Lá mesmo Quem sabe Semana que vem Fique mais em conta Mas se tiver bem mesmo em conta Eu até posso pensar Em comprar Mas a princípio Gente Esse aqui Já me basta É ótimo Essa versão da Malfi Samurai Se você ainda encontrar Alguma loja da Zara E conseguir É super fresco Aberto Verão Férias Viagem Maravilhoso Vai te remeter A isso É ótimo Para usar Todo dia Você pode usar Para trabalhar Pode usar Para ir para a academia Você pode usar Para sair À noite Mas assim Lembre-se Que não tem Uma durabilidade Tão Assim Expressiva Na pele E também Não vai ter Aquela explosão Toda ali Só no começo Uns 15, 20 minutos Depois ele vai Dando aquela sentada E essa versão Até boa De 40 ml Você pode levar Na bolsa Tal Na mala Então também Fica bem prático Então é isso Que eu queria falar Para vocês hoje Tá bom Gente O meu vício Do que eu fiz Nessa comprinha Hoje Tá bom Beijo Abraço E até a próxima Tchau Tchau